Num vídeo sobre processo reencarnatório e sexualidade, vamos ver esse trecho no qual o senhor Jorge Elahá irá nos falar a respeito da homossexualidade. Nessa abordagem, vamos encontrar alguns entendimentos espíritas sendo colocados a partir de uma perspectiva de ideologia de gênero. Perspectiva ideológica essa que perpassa toda a fala nos apresentando uma noção daquilo que é certo e daquilo que é errado ou do que deveria ser o ideal. Vejamos a fala e eu vou tentar pontuar exatamente essas sutilezas relativas a essa noção ideológica que se manifesta em relação às questões sexuais. Vejamos o que o senhor Jorge vai dizer com a palavra o senhor Jorge Elahá. Bom, eu quero falar sobre homossexualidade. Homossexualidade possui causas do passado e possui causas do presente. Nem toda pessoa que vive um caso de homossexualidade ou de homo, esses conflitos com a sexualidade fazem parte da transição. É um desequilíbrio ou no futuro todos seremos liberais em tudo. Não, ele não faz parte da transição, porque homossexualidade a gente tem desde o início da história da humanidade. Desde o início da história da humanidade. Má formação do ponto de vista biológico também tem desde o começo. Ela não é da transição. A história da humanidade tem vários indivíduos com características de intersexualidade. Agora, o que se espera no futuro da humanidade é o equilíbrio das energias sexuais. Então, esses excessos, a promiscuidade, os desequilíbrios de toda a ordem, eles tendem a diminuir à medida que o homem vai se tornando naturalmente capaz de compreender a importância da sexualidade. Aí o Manuel faz uma pergunta. Então, aqui a gente já tem uma primeira ideia que associa aqui a desequilíbrio. Porque se no futuro tudo isso vai se resolver, então essas manifestações da alma ainda estão associadas aqui a algum tipo de desequilíbrio. Aqui o que eu queria que você colocasse para a gente poder começar. Isso tudo não viria do fato de encarnarmos tanto como homem como mulheres? Beleza, vamos começar pela sua fala, que é aqui em cima. Causas da homossexualidade. Inversão, pode tirar. Inversão sexual provacional. Na inversão sexual provacional é a que está prevista na questão dos entros do livro dos Espíritos. Que o Espírito renasce como homem, como mulher, como homem, como mulher, como homem, como mulher. E que essa inversão sexual é normal. Eu hoje estou num corpo masculino, mas já tive experiências femininas. E terei experiências femininas para frente. E masculinas também. Então, nós vamos caminhar nos dois lados da vida para o aprendizado. Aí você pergunta, mas se eu inverter assim, não vai dar homossexualidade? Se eu não tiver conflitos de desequilíbrio sexual, não dá problema, porque... Mais uma vez, a associação com desequilíbrio. A carga hormonal que você recebe, ela permite com que você transite de um lado para o outro sem conflitos. Então, a inversão sexual provacional, ela faz parte da natureza e ela, em princípio, não deve gerar conflito. Pode ser que gere, tá? Pode ser que gere. Mas se gerar, é por conta do desequilíbrio nosso. Inversão sexual... Se gerar, é por conta de um desequilíbrio nosso. E já de cara, a gente percebe aqui que há uma confusão entre a questão de gênero e a orientação sexual. Uma vez que a pessoa transgênero, não necessariamente ela é homossexual. Não há essa correlação entre uma coisa e outra. Mas a confusão já parte daí, dessa ideia de inversão e homossexualidade. Continuemos. A inversão sexual missionária é uma inversão que não deve gerar conflito. Pode ser que gere, tá? Pode ser que gere. Mas se gerar, é por conta do desequilíbrio nosso. Inversão sexual missionária é uma inversão sexual para cumprimento de uma missão. Então, o indivíduo é uma alma predominantemente feminina e vem para uma tarefa de muito amor. Se nascer como mulher, tem mais chance de casar. Se nascer como mulher, tem mais chance de casar. Vem invertido para não casar e poder fazer a tarefa que tem para desenvolver. Então, vem invertido que é para o casamento não atrapalhar a missão. Você vai encontrar algumas situações de homens que são muito femininos, mas eles não são homossexuais. São homens que possuem uma característica mais ou menos de expressão feminina. O sexo biológico dele é feminino, é masculino. A identidade de gênero dele, ele é masculino. A expressão de gênero, como é que ele se comporta? Ele se comporta assim, meio andrógeno. Ele não tem uma estrutura muito masculina. Ele tem... E a orientação sexual dele? Ele continua heterossexual, mas ele não tem tanto interesse pelo sexo oposto. Então, isso acontece nessas circunstâncias da inversão sexual missionária. E pode acontecer de um missionário... Isso, uma Joana d'Arc... Puxa, que... Rapaz, eu vou até aproveitar. Chico Xavier pode ser sido uma alma feminina no corpo masculino. Joana d'Arc... Rapaz, eu vou usar agora esse exemplo. Joana d'Arc, ela era menina. Mas menina só no biológico. Comandava exército e comandava guerra. Ela é bem típica disso aí. É uma inversão sexual com essa característica. Na inversão missionária, o cara pode ter uma experiência homossexual? Pode sim. Ele não é perfeito. Ele veio para... Olha a associação aqui, né? De que o indivíduo está numa inversão sexual missionária. E por não ser perfeito, ele pode ter uma relação homossexual. Mais uma vez, confundindo aqui a orientação sexual com a questão de gênero. Para viver uma missão. Não veio para casar, por conta das necessidades que ele veio para cumprir. Mas aí o indivíduo acaba tendo uma estrutura biológica que não corresponde muito à sua psique. Mas ele toca. Mas pode ser que eles... A psique não corresponde à estrutura biológica. Vejamos como é uma questão de gênero. Possam ter conflito. Não tem problema. Mas isso é... E aí volta a ideia do conflito associado, né? Uma estrutura biológica que não corresponde muito à sua psique, mas ele toca. Mas pode ser que eles possam ter conflito. Não tem problema. Mas isso é uma percentagem bem pequena. Por eles serem já bastante resolvidos, é pouco provável que eles experimentem isso, mas não é impossível. É a Janaína... A homossexualidade, assim entendida, a orientação sexual como sendo algo que depende de ser ou não bem resolvido. A Janaína Couto pergunta... E sobre pais que decidem criar os filhos sem identidade de gênero ou que incentivam os filhos à transição? Isso é um problema, tá, Janaína? Porque o importante é deixar a pessoa, pelo menos... Deixar os hormônios, pelo menos, cursarem no corpo. A Janaína Couto tem 10 anos de idade, a Jana nem adoleceu, eu já quero mudar a sexualidade dela. Nós temos casos de atores famosos que a filha, muito jovem, decidiu que queria ser menino e começou a entrar com todo o trabalho de transformação da garota no menino. E depois que a adolescência estava praticamente no fim, eu disse, não, não, eu acho que eu gosto de ser menina mesmo. Aí volta para ser menina de novo. Então, tem que deixar a pessoa ser adulta para ela decidir. Deixa ela crescer, deixa ela decidir. Até porque isso aí tem hormônio, tem mutilação, tem que esperar a pessoa se desenvolver. Decisão. Tem que deixar a pessoa decidir. No caso do homossexual que faz a cirurgia de troca de sexo, isso não iria contar contra o seu planejamento reencarnatório? Conta mais é a promiscuidade dele. O ideal é que ele não fizesse, tá? O ideal é que ele não fizesse. Olha como há uma ideologia de gênero que estabelece o que é o certo, o que é o errado, o que é o ideal, o que não é ideal. Então, o ideal é que ele não fizesse. O caso do homossexual que faz a cirurgia de troca de sexo, isso não iria contar contra o seu planejamento reencarnatório? Conta mais é a promiscuidade dele. O ideal é que ele não fizesse, tá? O ideal é que ele não fizesse. Mas ele fez. Beleza. Então, não seja promíscuo. A ideia de promiscuidade é associada como sendo algo relacionado, né? Como se não fosse algo independente de cirurgia, de transição. Então, vem o conselho. Beleza. Fez. Não é o ideal. Ou seja, já não está certo. Porque não é o ideal. Não deveria, em outras palavras. Mas já que fez, não seja promíscuo porque fez. Ou seja, há aqui uma relação estabelecida. Como se promiscuidade fosse uma consequência. Então, já que você não está, né? Já que não está no ideal. Ou seja, já não está muito certo. Vê se não erra mais ainda sendo promíscuo. Beleza? Poxa. Escolha alguém viva com dignidade com essa pessoa. Somos nós que escolhemos mudar de homem para mulher na próxima vida. Como vamos encontrar nossos amores que já partiram? Ah. De repente, a gente volta no mesmo sexo. Ou os dois vem trocados. Ou, de repente, os dois vêm no mesmo sexo. Para uma completude sem ser preciso ser sexual. O pessoal fala que Francisco de Assis e Clara eram almas gêmeas. Vieram em sexo. O pessoal fala. Diferente, mas não casaram. Viveram juntos. Sem a comunhão sexual. É o que se diz. É o que se diz. É o que se diz. Estava lá. Bom, sou velho, mas não nasci no século XIII. Vamos para frente. Então, aqui. Inversão sexual provacional é a natural da evolução. Pode gerar conflito? Pode. Impossível. Inversão sexual missionária. O cara vem para uma missão, vem invertido. Pode gerar problema sexual? Pode. Pode, mas é bem menos provável. Mas é possível. Problema de homossexualidade? Pode. Pão provável. Não é impossível. Inversão sexual. Expeatória. É uma missão sexual expiatória. O cara inverteu porque ele era danadinho, entendeu? Tinha uma loucura por mulher. Ou uma mulher que tinha loucura por homem. E aí já se tentou tudo. O cara já foi feio. Já teve mal hábito. Já teve um problema físico. Já teve uma série de... Já se tentou tudo. E o cabra continua danadinho. Então, vamos tentá-lo inverter. É uma tentativa de refrear o espírito. Tem muitas vezes que dá certo. Mas tem muitas que não dá. Nesse momento atual que as pessoas estão... Nesse momento atual. Nesse momento atual. Muito freio. Sem freio, né? Muito... Muita preocupação com a vida. O eufemismo. Sem freio. Sem preocupação com a vida. Aí não tem dado certo. Não tem dado certo. Será que dava certo na Grécia Antiga? Onde havia muita preocupação com a vida? Em razão da filosofia grega? Fica essa questão. Tendo em vista essa manifestação. De reacionarismo em relação à sociedade contemporânea. O sentido das suas estruturas. Está dando muita preocupação com a vida. No sentido das suas estruturas. Está dando menos certo a inversão sexual expiatória. Mas é o que... Está dando menos certo. Dava certo na Grécia Antiga, não é, seu Jorge? Na Grécia Antiga dava muito certo. Porque a sociedade possui uma organização. Que permitia que essas correções fossem feitas de forma adequada, né? Estou falando em tom irônico, pessoal. Beleza? Beleza. Se costuma fazer, em alguns casos, de inversão sexual. No livro Vida e Sexo, diz que o espírito roga aos instrutores para virem em investimento da carnal oposto à estrutura psicológica para realizar tarefas específicas. Essas causas do presente estão baseadas... O Sr. Jorge não está lendo. Eu vou ler aqui. Olha a pergunta do Ézio. Vejamos, as pessoas têm discernimento em relação ao que elas estão ouvindo. Essas causas do presente estão baseadas na ciência? Acho um tema muito polêmico. E as causas associadas... Olha só. Olha o discernimento do Ézio. E as causas associadas são todas negativas. E nenhuma está associada à causa biológica. Não achei adequado. Convenhamos. Vamos lá. Estão baseadas na ciência? Acho um tema muito polêmico. E as causas associadas estão todas negativas. E nenhuma está associada a uma causa biológica. Não achei adequado. Ah, sim. Muito bem. Tá bom. É, Sr. Jorge. O Ézio está pedindo as referências. Vou já abordar, Dinha. Vou já abordar. Então, aqui. A inversão... Ele quer um mínimo de referência bibliográfica. A inversão sexual expiatória é uma inversão sexual que é a que tem mais probabilidade de você ter uma experiência sexual. Agora, o que é que nós temos aqui, não só do passado, mas tem muitas situações que são do presente. O que é que eu tenho? Eu posso ter uma educação que não me restringe o tipo de parceiro que eu escolho. Não só do passado, é uma inversão sexual que é a que tem mais probabilidade de você ter uma experiência sexual. A inversão sexual expiatória é a que dá mais probabilidade para que você tenha uma experiência homossexual. E a gente viu que, nos outros dois casos, as experiências homossexuais, ou seja, a discussão aqui relativa à orientação sexual, foi associada a desequilíbrio, conflito. E aqui, na questão expiatória, como a inversão baseia-se num conflito e num desequilíbrio, então, há a maior probabilidade de que haja aqui uma orientação homossexual. Agora, o que é que nós temos aqui, não só do passado, mas tem muitas situações que são do presente. O que é que eu tenho? Eu posso ter uma educação que não me restringe o tipo de parceiro que eu escolho e me facilita até para que eu tenha esse tipo de situação. E a pessoa vive uma experiência sem que, necessariamente, isso seja relacionado com uma existência anterior. Está no presente, é nessa encarnação. Curiosidade. O indivíduo tem curiosidade para saber como é que ele tem experiências homossexuais. Comportamento de grupo, muito comum nos dias atuais. As pessoas estão com determinada conduta em termos de sexualidade, eu vou também, e eu não estou invertido, eu estou apenas seguindo os meus parceiros. Esgotamento das práticas sexuais hétero. Então, eu quero dizer, olha, eu já estou exausto já de ter relacionamento com pessoas de sexo oposto, estou atrás de novas emoções, e aí a pessoa começa a ter... Estou atrás de novas emoções. Experiências homossexuais. Drogadição também é uma forma de ter experiências homossexuais. Sexo grupal, decorrente de drogas, faz com que você viva experiências homossexuais. Está invertido? Não, não está invertido. Obsessão, está invertido? Bêbado, né? A história do bêbado. Ficou bêbado, e aí começou, né? Ai, ai. É, eu não vou comentar muito essa parte, não. Eu acho que... É assim... O Ezio já colocou muito bem a sua pergunta, né? A gente viu aqui que o Ezio já foi em cima do ponto principal aqui a ser pensado em torno do que está sendo colocado. Vamos lá. Não. Não está invertido. Traumas. O que pode ser? Uma pessoa viveu um trauma e, de repente, isso pode acontecer. Eu sei que algumas pessoas acham estranho, mas existem pessoas que vivem traumas com um determinado parceiro, e aí elegem para comunhão afetiva pessoas de outro sexo. Tem a reincidência. A reincidência é aquele que já era um homossexual na outra existência, encarnou de novo no mesmo sexo e continua homossexual. Uma reincidência da experiência do passado. Aí a Cidinha lembrou que aqui está faltando as causas do presente com relação à questão biológica. Sim, mas é porque as questões biológicas não são determinísticas. Mas vamos colocar aqui. Mas é porque as questões biológicas não são determinísticas. E essas causas do presente que foram aqui colocadas, tem esse caráter determinístico? Sim. Ela colocou. Essas causas estão baseadas... Essas causas estão... É porque não consigo ler direito. Tem que pegar aqui do lado. Essas causas do presente estão baseadas na ciência. Acho um tema muito polêmico e as causas associadas são todas negativas. e nenhuma está associada à causa biológica. Não achei adequado. Perfeito. Sim, as causas também orgânicas podem ser arroladas aqui. Os conflitos de uma síndrome de Klinefelter, os conflitos de um hermafroditismo, os conflitos... Os conflitos... Os conflitos da intersexualidade, eles também são motivos que podem levar o indivíduo... Conflitos, né? A associação ao conflito. Devido a ter dúvidas sobre a sua sexualidade. Por exemplo, uma menina que tem o hermafroditismo feminino, ela não tem nada na estrutura biológica dela, no sentido hormonal, que aponte para uma vida de homossexualidade. Ela tem apenas o clitóris grande, mas não é uma circunstância... Mais uma vez, se confunde a orientação sexual com a questão de gênero. Ser transgênero não é, obrigatoriamente, ser homossexual. Uma síndrome de Klinefelter, que a pessoa tem um corpo diferente com mamas e circula hormônio feminino dentro do corpo dela, então ela fica realmente confusa. Então, pode sim gerar conflitos de homossexualidade em função das questões orgânicas que ela possui. As pessoas que estão na faixa da intersexualidade, os fenômenos de intersexualidade, eles também podem gerar, sim, circunstâncias de vida, de experiências homossexuais. Está certo, Cidinha? Pode lidar, sim. Pode acontecer também. Essas outras também são situações que podem acontecer. Agora, existem pessoas que vivem uma educação assim, que possuem curiosidade, que têm um grupo que tem determinadas condutas, que já viveu uma série de experiências homossexuais, que é usuário de droga, que vive um processo obsessivo, que viveu um trauma afetivo, que já foi homossexual no passado, mas que não repete a experiência aqui. Então, isso não é determinístico para dizer se o cara tem uma obsessão, vai ser. Não necessariamente, mas é possível que haja pressões espirituais nesse sentido. Então, essas causas do presente, eu estou colocando elas aqui para que ninguém tenha aquela leitura, que às vezes o movimento espírita faz muito, de que a pessoa que é homossexual é por conta de uma experiência do passado. Não. Não é necessariamente porque ela está invertida. Ela pode não estar invertida, mas ela tem no presente causas que apontam nessa direção. Mais uma vez, se confunde a questão transgênero com homossexualidade, como se tivesse uma relação direta entre uma coisa e outra. A Denise Conte foi voluntária no CVB por anos e atendia muitas dessas causas do presente, principalmente traumas. Eu conheço alguns casos, pessoas que tiveram relacionamentos heterossexuais, ficaram muito traumatizadas e fogem da tentativa de ter novas experiências. A Denise pode falar quais eram as características que ela viu lá na... Quais seriam, Denise? Geralmente meninas que foram abusadas por familiares e não querem mais se relacionar com homens. Ela acabou de responder. Foram abusadas e não queriam mais se relacionar com homens. Muito bem. A gente precisa ter... Aqui faltou botar, né? Abuso. Abuso sexual. Depois eu corrijo o slide. Vou colocar aí a questão da Cidinha. A questão da intersexualidade. Corrijo o slide. Vou colocar aí a questão da Cidinha. A questão da intersexualidade. Ele já está praticamente terminando. Agradeço a presença de todos. A gente precisa terminar. Bom, está aí. Terminou. E para concluir o vídeo, eu quero aqui mostrar para vocês um presente que eu recebi ano passado. O livro Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades. Um diálogo com as questões sociais do Alexandre Júnior. Ele nos enviou esse livro a partir de um vídeo nosso aqui do canal que ele assistiu. Ele, enfim, estuda a questão. Ele pesquisa o assunto. E deu aqui a sua contribuição ao debate a partir do seu ponto de vista como espírita em relação a esses temas. Contribuição essa que bate de frente com esses preconceitos, com esse discurso reacionário tão presente no movimento espírita brasileiro. Está aqui o livro Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidades do pesquisador Alexandre Júnior. Está aqui a indicação. Era isso que nós tínhamos para falar a respeito do que o Sr. Jorge Elahá apresentou. Curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E é isso. Até uma próxima. Valeu.